Every day, your station, your choice. Top Red. The end of the 10 biggest tracks on the radio right now. Top Red. Stay tuned. Estamos juntos novamente para confirmar mais uma edição da Contagem Top Red. Baiting. DJ Gonçalo Henrique. One hour of the hottest tracks of the moment. Top Red. Top Red. Número 10. Número 10. Número 10. Número 10. Número 10. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todos os sábados depois das 6 da tarde, madrugadas de domingo depois da 1 da manhã e também às segundas depois das 8 da manhã. Aqui as 10 músicas que mais tocam em força na tua rádio 100% eletrónica. E atenção porque nesta edição estamos recheados de novidades. São 8 novas entradas. Ouviste bem? É isso mesmo. 8 novas entradas. Temos mais uma. E vamos lá com a dupla incrível do Reino Unido, Gorgon City, composta por Kai Gibbon e Matt Robson Scott. Eles que têm desfrutado de algum sucesso incrível nos últimos 5 anos graças às misturas de Owls Music. A nova música chama-se Never Let Me Down, entrada esta semana para o número 9 da Contagem. Tchau. 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 Até ao momento apenas novidades Número 8 esta semana Piaro Pirupa Chama-se Everybody's Free Uma nova versão para este clássico Desta feita To Feel Good Deeper Proposed Extended Remix Mais uma música nova Para confirmar já a seguir Waterstone Tracy Emelin Chama-se I Miss You Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Filling You Filling You Filling You Filling You When I look at you I see somebody And it seems so strange Like I've already met you Just a simple face Standing in the crowd Haven't spoken to me Yeah, you speak so, so loud I'm feeling you And I don't know what to do What to do Cause I just Can't tell myself It's true Ooh, baby Yeah, yeah, yeah And I don't know what to do Just don't know To know Can't tell myself It's true I feel you I can't help it No, 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 no Time's passing me by And I've been here for a while Were you watching me Cause I really wanna know No, 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 no Could you be for real Or just my imagination Now the lights are on And now it's time To go I'm feeling you I don't know what to do What to do Oh, I just Can't tell myself It's true I'm feeling you And I don't know No, 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 baby What to do What am I What am I What am I What am I I don't know I'm feeling you I feel you Música 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 Foi uma emissão recheada 8 novidades Já se sabia que tínhamos um novo número 1 E ele aí vem O número 1 E é também uma novidade Entrada direta para esta posição An Nesby com DJ Sidney Perry DJ Span Gary Urgent Chama-se Turn It Up Esse rádio bem alto Até para a semana, se Deus quiser E sempre em segurança Tchau, tchau This is Top Res One hour of the hottest tracks of the moment Yeah, yeah Oh, ah Oh, ah, oh, ah Yeah, yeah, yeah Some call it passion Some call it love Whatever you call it Got me burned it up I'm dragging this romance It's changing who I am For the better, I swear And I can't help but dance You hear my dad's me Can't get enough Love is music Better turn it up I wanna be where you at Honey, I just can't relax And I know you feel the same Tell me why you hold it back, baby Hey, hey, hey I feel it way down in my soul Hey, hey, hey You feel it too, so don't say no Yeah, yeah, yeah And it's true Yeah, yeah, yeah For you, yeah I feel it way down in my soul Hey, hey You feel it too, so don't say no Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Hey, hey, hey Hey, hey Hey Turn it up Hey 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 Baby, come me crazy Don't care what they say Cause I love my baby More and more each day I'm lost without you I love everything you do Just love the way you walk The way you talk I love the way you move Cause it's the time I ain't got enough to hear But I feel that Yeah Better turn it up Wanna be where you at Honey, I just can't relax I know you feel the same Tell me why you hold it back Hey, hey, hey I feel it way down in my soul Hey, hey, hey You feel it too, so don't say no Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey I feel it way down in my soul Hey, hey, hey You feel it too, so don't say no Hey, hey, hey Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau